Ficar com tanta coisa em relação a esses nomes Inclusive eu leio um texto de Calvino Onde Calvino justifica o uso desses termos São termos emprestados Então você não pode pegar esses termos E ver o que eles significavam na cabeça dos filósofos Por quê? Porque ele foi tomado de empréstimo para cá Você tem que ver como a igreja está usando A igreja usa impostase ou impostases para a pessoa É a pessoa do pai É a pessoa do filho É a pessoa do espírito É a hipóstase, é a hipóstase, é a hipóstase Então são as pessoas O pai, por exemplo, tem uma atuação específica na criação O pai decreta a criação de todas as coisas O pai está reinando no trono O filho, ele tem uma atuação específica O filho cumpriu o plano da salvação Que o pai havia decretado, cumpriu em si mesmo Está certo? Tanto que você vê como é específico Qual é a coisa maravilhosa? No Apocalipse, João é levado ao ambiente celestial Quando ele vê, ali naquele meio de glória Ninguém foi achado digno de abrir um livro Uma coisa extraordinária Já parou para pensar nesse negócio? Ele fala uma coisa dessa? Ele está no ambiente celestial Ele diz que ninguém foi achado digno Cadê o pai? Cadê o espírito? Então é um termo É uma aplicação muito ousada Aí ele diz Somente um é digno de abrir o livro O cordeiro que foi morto Por quê? Não que o pai ou o espírito seja menor do que o cordeiro Mas foi o cordeiro que desceu Mas foi o cordeiro que encarnou Mas foi o cordeiro que entregou sua vida na cruz do Calvário E levou os pecados sobre si Está certo? Então é a ele que compete Então o cordeiro é diferente do espírito O cordeiro é diferente do pai Está certo? E existe uma atuação do espírito Por exemplo, hoje O espírito santo quem comanda a igreja O espírito santo que desceu no Pentecostes Está certo? Então tem uma atuação específica de cada um Por isso os termos Impóstase Para cada um dos três Ousia É o que unifica os três em uma só essência Eles são três pessoas Mas eles não são três deuses Eles tinham um deus Inclusive Só uma coisinha Ele critica aqui também Uma espécie de exemplificação Querendo Querendo reproduzir Que as exemplificações matemáticas Sobre a trindade não são lógicas E aí ele coloca o exemplo do 1 mais 1 mais 1 1 mais 1 mais 1 somados três E aí daria um erro Porque nós somos três deuses E aí claro Vai depender E isso eu estou falando por causa do exemplo Que eu vi em Paulo Romero Paulo Romero falou Depende de que ponto de vista você olha Porque se você usar o exemplo 1 vezes 1 vezes 1 Dá Continua lógico Tá certo? Pode falar Mas Júlio No céu os salvos verão a Deus? Essa é a pergunta que vale um milhão de dólares Eu já ia perguntar Vai ser três? Vai ser três pessoas? Ou vai ser só um milhão? Vai ser assim Essa é a pergunta que vale um milhão de dólares Eu vi essa pergunta sendo feita para César Cavalcante Na rádio E eu já falei Já tive a oportunidade de falar algumas vezes sobre ela E eu sinto seguro para manter o mesmo discurso A gente não pode ir além do que está escrito aqui A gente não pode ir além do que está escrito aqui Então só teólogos desonestos Especulam sobre coisas tão sérias Então a gente não pode se dar liberdade de especular Sobre algo tão sério Então o que nós temos de subsídio? Nós temos de subsídio que existem três pessoas E que é um só Deus Mas acerca do como será Tá certo? Do modo como isso será visualizado Eu não tenho Então como é que eu vou trabalhar em cima de algo que não foi me dado? Então é um mistério de fato Que será desenvolvido na eternidade Agora nós temos São três pessoas É um só Deus E aí nós temos algumas visões de João João vê o Cordeiro por exemplo É João vê trono Trono do Juízo Então o que nós temos é pouco É escasso Nós não temos por exemplo A entrada dos salvos Depois do arrebatamento Qual é o quadro da situação? João não se preocupou em dar João não se preocupou em detalhar Como será Após a nossa entrada Depois que os salvos entraram Eles foram para a mesa do banquete Eles viram Tal, assim, assado Não São só flashes Eles foram arrebatados Eles foram para a ceia E esse deles não derramado Não tem Porque na visão de João Ao Apocalipse 4 Ele viu um brilho de jaspe Se não me engano Que seria o de Deus Sim é Eu sei, eu sei Porque nem os anjos Os doze Os vinte e quatro Anciões Não conseguiam adorar a Deus Não conseguiam enxergar a Deus Só vi um brilho, a luz Um grande brilho Não vi uma pessoa Na física Não humanos Aí o que acontece? Tem algumas questões Por exemplo Aquela visão que João teve Estava relacionada A um período ainda anterior A nossa entrada Porque João Logo em seguida da cena Vai ser a abertura do livro E os juízos Cavalo branco Cavalo vermelho Cavalo preto Cavalo amarelo Depois os outros juízos Que virão Então aquela visão anterior A visão que nós estamos buscando Que é a nossa entrada no céu Porque a gente fala Que nós vamos ter O corpo transformado Então a gente vai ter Um corpo glorioso Sim Não que seja um corpo igual De Deus Mas é semelhante a Cristo Mas é diferente Do que a gente é hoje Mas quando João Teve a visão Ele ainda estava A gente tinha a visão De humano Ele era empatado Para o Espírito Santo Sim Eu não sei se foi rápido Na hora de escrever Eu sempre imagino Que ele tentou trazer as coisas Para o nosso entendimento Sim Ele fez o máximo possível As coisas Que os humanos conheciam Então talvez O provado dele Não saber como descrever Porque ele tem o exemplo Isso aqui é semelhante a Isso aqui é semelhante a Pode falar Ele era aquela figura Anterior Se vê o pai Com o filho Ah sim É o que inclusive Eu ia falar Mas pode ser o doente É o próximo mesmo Com oador Aquela passagem Você anda Quem vê o pai Quem vê o filho Exatamente Quem vê o filho E vê o pai Com o Felipe Aí sem ir muito longe Porque a especulação Sempre é um risco Não tem segurança Mas pensando logicamente Nós no estado Que estamos hoje Nós vemos pouquíssimo Nós vemos apenas O plano físico O plano material Sim exatamente Aí eu estou construindo O argumento Veja No plano atual Nós vemos pouquíssimo Nós vemos pouquíssimo Então quer dizer Existe todo mundo espiritual Que está convivendo Conosco Sem nós vermos Por exemplo Nós temos aqui Uma situação na qual Seres espirituais Estão se movimentando Ao nosso redor Sem que nós vejamos Cito Geazi E Eliseu Quando estavam cercados Pelos exércitos E Eliseu clama a Deus E abre os olhos de Geazi Aí ele vê Que os exércitos do Senhor Estão ao redor Mesmo os exércitos Da Síria Estarem de redor Os do Senhor Estão ao redor Então tirando Essa analogia Nós temos o que Quando nossos olhos Espirituais Forem totalmente Perfeitos Nós vamos ver De forma plena Então nós vamos ver Vamos dizer assim Pai, Filho e Espírito Porque nós vemos Plenitude Nós vemos De forma aperfeiçoada Tá certo Então a visão Que temos hoje Não é a visão Que teremos Quando fomos Corpo valioso Ele cita Não se sabe Exatamente Quando a doutrina Trinitária Começou a ser desenvolvida Mas há indícios De que os primeiros A cogitar sobre ela Foram Atenágoras Tá Teófilo E Terturiano Então você tem Esses três E aí no parlamento Debaixo Você tem outros três Que ele cita Os pais capadócios Gregório de Nazianzeno Basílio Magno E Gregório de Niça Tá Por exemplo Essa é a Atenágoras Que ele cita De 133 Depois de Cristo 133 O processo De politização Da igreja Aconteceu em pelo menos 300 Da era cristã Então como é Que a doutrina da trindade Que já era discutida Em 133 Foi inventada Por uma institucionalização De 300 Da era cristã Não foi Não é invenção Da igreja católica Não é A doutrina da trindade Ela é fruto De um debate apologético Essa é a questão Tá Muitas coisas na igreja Muitas doutrinas Na igreja Elas não surgem naturalmente Como é que surgem As doutrinas A doutrina Ela é um fortalecimento Da compreensão bíblica Tá Muito bem Então você tem Texto bíblico Uma coisa é o texto bíblico Texto bíblico É a história Contínua Natural Da revelação de Deus Então Deus usa diversas linguagens Para revelar a verdade Deus pode usar poesia Deus pode usar texto de lei Deus pode usar narrativa histórica Tá Então o Espírito Santo Usou um processo natural Para revelar as verdades As verdades estão aqui Tá certo King James Mas pode ser também A pentecostal A bíblia sagrada Então as verdades estão aqui Para que serve a doutrina? Para sintetizar a verdade Tá A doutrina serve Para você ter Aqueles textos Uma lógica Sistemática Para você saber Olha Todos aqueles textos Que falam sobre Cristo Constroem a Cristologia O que nós entendemos De Cristo O que nós entendemos De salvação O que nós entendemos De Espírito Santo Aí surge a doutrina A doutrina sistematiza o texto Pega o texto Colocando uma ordem Tá certo Selecionando os textos Daquele assunto É isso Os textos estão espalhados Ao longo de uma história Narrativa histórica E a doutrina sistematiza eles Colocando Tá certo Num estudo Um estudo fechado Um estudo organizado E aí Como é que surgem as doutrinas? Elas surgem de debates apologéticos Então por exemplo Como surgiu A discussão sobre a trindade? Surgiu o levantamento de Sabélio Que estava tentando defender A divindade de Cristo Mas falhou no seu argumento Quando disse que existe Somente uma pessoa Que é Jesus Cristo Que usa três máscaras Pronto Aí Quando ele começou a falar isso Aquelas pessoas Que sabiam que isso estava errado Começaram a trabalhar Falou não Isso está errado Por causa disso Por causa disso Por causa disso Por causa daquilo Pronto Eis aí A doutrina da trindade Dessa sistematização Da verdade Tá certo Contrariando a heresia Destruindo Aquela declaração herética Como é que surgiu Por exemplo A doutrina Da divindade de Cristo E da plena humanidade E plena divindade Que chama-se União impostática Que a gente vê em Cristologia Surgiu por causa Das heresias de Hário Que estavam dizendo Que Cristo é um ser criado Que Jesus é um ser criado Uma criatura apenas Quando Hário Começou a dizer isso por aí Organizaram-se para dizer Não está errado Porque este, este, este Este texto Dizem que ele é Deus E que ele é o logo Divino pré-encanado Tá certo? E que ele é o mesmo do pai E ele e o pai somos um Então com isso Surge a Cristologia E combate a heresia de Hário É assim que surge a doutrina Tá certo? E aí você tem Essa questão da doutrina Da trindade Esses, ó Atenagoras Teófilo E Terturiano São os que começam a pesquisar Para defender contra heresias Agora os três de baixo Que são Gregório Gregório Nazianzeno Basílio Magno E Gregório de Niça São os que fazem A melhor defesa da trindade Do concílio O que é o concílio? Tá certo? O concílio Tá certo? O sínodo Ele é uma reunião De diversos bispos Tá certo? E diversas autoridades Eclesiásticas De igrejas diferentes Várias igrejas Por quê? Ainda nessa época A igreja não estava Unificada politicamente Como a igreja católica Fez depois Então para se decidir Alguma coisa Precisava ser um concílio Reunia-se um concílio Os bispos se reuniam Aí alguns escolhiam Aqueles que eram Mais versados Nos textos E na argumentação E colocavam ali Ó A doutrina é assim Expunho Aí levantava-se Um opositor Contra-argumentado E aí ele ia lá Defedia E os bispos reunidos Decidiam Isso aqui está de acordo Com a Bíblia Isso aqui está contra a Bíblia Foi onde caiu O arianismo Caiu o sabelianismo Ficou A doutrina da trindade E aí fechou Nisseia Com a declaração Crédito de Nisseia Crédito de Nisseia Depois crédito de Nisseia Constantino Politano Que aí vai solidificar A doutrina da trindade A doutrina cristológica Também Tá certo? Todas essas doutrinas São firmadas Por esse Descimento Então quando você Ouvi falar por aí Foi a igreja católica Que inventou a trindade Foi a igreja Foi Nisseia Que inventou O culto aos domingos Essas baboseiras Você já sabe Que existe todo um processo histórico Com o meio do qual Tudo isso veio se desenvolvendo Isso aí A doutrina católica Não acredita na trindade Como a gente acredita Olha Acredita Agora O problema é Que eles agregaram Heresias Que destroem Aquilo que eles mesmos Declaravam Então se você pegar Uma Se você pegar Um catecismo Católico Como eu tenho em casa Se pegar um catecismo Você lê Tá lá certinha A doutrina da trindade Tem um menino Que trabalha comigo Que ele é católico De acompanhar Os cultos de paz E ele me fala Que eles acreditam Diferente da gente Ah Eles não querem Dar o braço a você Mas É bobagem Isso aí Que nem Os textos de Agostinho Que eles usam A gente usa os mesmos textos Então Agostinho Tomás Aquino Tomás Aquino Nem tanto Mas Agostinho Os reformadores Usam o texto de Agostinho De forma maravilhosa Agora Para se mostrar superior Mas na Bíblia Eles tem livros Que as nossas Não tem Exatamente Que é o mesmo problema Eles pegam Essas fontes Que a gente não usa De sabedoria Que são As fontes do canão Exatamente Sete livros Sete e Dois ou três acréscimos Acréscimos Que é acréscimo de Daniel É Bério e o dragão Isso mesmo São acréscimos E tem um sal Nós também Que eles Jeremias Que tem Jeremias Texto de Baruch Também que ele cita Que é o Escrivão de Jeremias Tem lá uns textos Que não constam Na Bíblia Inclusive O próprio tradutor Deles Que é Jerônimo Que é o autor Da Vulgata Latina Que é o texto oficial Jerônimo Recusava esses livros Jerônimo dizia Olha Isso aqui é texto sagrado E esse aqui É texto não carônimo É texto histórico Exatamente É só o último E alguns deles Alguns dos livros Eles falam coisas Eles descrevem atos De bruxaria Tobias Tobias ensina Segundo Tobias Um homem chamado Rafael Ensina a expulsar demônios Queimando fígado de peixe Olha só O coração dos mortos O coração dos mortos Pois é Pois é Expulso não é só demônio É expulso qualquer coisa Trindade A trindade continua sendo um mistério Ainda não revelado O que acontece Nós temos aqui Que tomar alguns cuidados Com relação a isso que ele diz aqui É a questão De nós não termos a ilusão De que vamos achar A explicação definitiva Para a trindade Por quê? Porque a trindade Ela expressa a realidade divina Então a realidade divina Está muito acima da nossa Da nossa compreensão A nossa cognoscibilidade A nossa capacidade de aprender Tá? Então a trindade Por estar para além disso Você não vai fechar Uma definição perfeita Para a trindade Você vai ter que se contentar Com que você mais se aproxima Então você tem a revelação bíblica Você constrói algumas definições Respeitando o limite da bíblia Tá? E você então A partir dela Você entende A grandiosidade de Deus Você entende como Deus Está para além da sua compreensão Então é muito mais uma questão De inculsionar A nossa perplexidade Vivendo em Deus Do que de fato Definir Deus em A mais B Deus não pode ser Completamente definido Tá? Monoteísmo do Antigo e do Novo Tá certo isso aqui Eu passei tudo no vídeo lá Esse histórico aqui Do alienismo Do sabelianismo É monarquianismo Sabelianismo tinha duas vertentes Tudo isso está nos vídeos Que eu passei já Alienismo Origem da autentrada da trindade Os pais capadossos Tudo isso aqui está lá Agostinho Aí você tem esses textos Que mostram Que demonstram Que o monoteísmo Ele é presente em toda a estrutura E o monoteísmo Presente em toda a escritura Ele não prejudica a trindade A trindade está inclusa No monoteísmo da Bíblia Veja Em Antigo Testamento Você diz Ouve a Israel O Senhor é o nosso Deus O Senhor Ouve a Israel O Senhor Nosso Deus É o único Senhor O Senhor é o nosso Deus É o único Senhor Muito bem É nisso que cremos Nós cremos exatamente assim Que há um só Deus E que Ele é o único Senhor Assim diz o Senhor Rei de Israel Seu reteitor O Senhor dos exércitos Eu sou o primeiro E eu sou o último E fora de mim não há Deus Isaías 44,6 O mesmo Isaías que vê Os serafins Clamando Santo, Santo, Santo É o Senhor Dos exércitos Então São realidades que estão Interlaçadas Monoteísmo Novo Testamento 1 Coríntios 8,4 Assim que Quanto ao comer Das coisas sacrificadas Aos ídolos Sabemos que o ídolo Nada é no mundo O ídolo nada é É uma mentira O ídolo é uma falsidade Ele apenas esconde Atrás de si um demônio E que não há outro Deus Se não um só Paulo estava falando isso Orientando os crentes Com relação a um problema ético De consumir carne do mercado Por quê? Porque os mercados Todos eles Eram organizados em guildas E as guildas Tinham patronos E o patrão da guilda Era um deus Então fazia-se Sacrifícios A esses deuses Para abençoar O comércio Abençoar o comércio De couro De alimentos De ídolos Fazia-se sacrifício A eles Tá? Aí os cristãos Estavam diante De um dilema ético Eu posso comer carne? Né? Comprada num ambiente desse? Né? E aí o Paulo diz Tá Qual é a situação? Eles sacrificam A ídolos Tá O que que é o ídolo? O ídolo nada é Só existe um deus Eles estão sacrificando a nada Eles estão sacrificando a manuridade Tá certo? Na verdade o que ali É uma ação demoníaca Que os aprisiona Aprisiona a sua consciência Aí o que que ele diz? Coma Tá certo? Sem perguntar Porque quando você vai até lá e pergunta Pra quem você sacrificou esse deus? Pronto, você está se comprometendo Se você comprar É como se você estivesse concordando com ele Colaborando com ele Mas se você vai e compra Estou comprando carne Estou comprando objetos consagrados Estou comprando alimento Pra mim Então Paulo lida com essa questão ética dessa maneira Destruindo a concentração de ídolo Eu falo ídolo Nada é Aí você tem a questão do monotelismo Outro termo É porque se considerar Que foi sacrificado a esses ídolos E eles fizeram Depois da cada resistência a ele Exatamente Então ele lida dessa maneira Destruindo a ideia da existência de deuses Fala Não existem deuses Só existe um deus Então esse deus é uma unidade Ele não existe Ele não surge nenhum efeito No Pará tem a festa do sídio Em Belém Sim É a festa da padroeira lá No corpo de lá Porque sim Você está bem do que vai escandalizar Você assim faz Porque por exemplo A gente vai